Oração para ter um mês de fevereiro super abençoado. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Senhor, meu Deus, iniciamos mais um mês, e por isso te clamo, pois não seria capaz de caminhar sem a Tua presença, me amparando, protegendo, guiando, iluminando e abençoando. Neste mês de fevereiro, traga a Vossa paz prometida, leve para todos os meus amigos, para minha família, para os corações do mundo inteiro que estão precisando, e principalmente, inunde o meu ser com a paz do Espírito Santo. Ó Senhor, meu Deus, renova a intenção de participar dos preciosos frutos de todas as santas missas que forem celebradas, e as santas missas do mundo inteiro. Suplico-vos também que, por meio destas santas missas, as almas do purgatório sejam aliviadas, e que os pecadores se convertam, que os agonizantes alcancem a Vossa misericórdia, que as crianças pagãs em perigo de vida recebam a graça do santo batismo, e que os jovens conservem intacto o lírio de sua pureza. Ó Senhor, meu Deus, entrego em Tuas mãos para que os reclusos, especialmente os jovens, tenham a possibilidade de construir a sua vida com dignidade, e que os casais que se separaram encontrem acolhimento e apoio na comunidade cristã. Ó Senhor, meu Deus, não há vento que possa derrubar quem está firmado na rocha, não há tempestade que afunde o barco que Jesus está, não há mal que vingue em coração cheio de Deus, não há circunstâncias que atrapalhem os planos de Deus. Se Ele está no controle de Deus, tudo muda, e se transforma ao nosso favor, pois Ele usa até as voltas que o mundo dá para nos abençoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.